Galera, conversei com Bolívia e Bolívia gentilmente nos recebeu na porta da sua casa para receber esta singela homenagem. 1,8,8,8,8,8,8, 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,9,8, 8,8,9,8,8,8, 8,8,9,8,8,9,8,9,8,9,8,8,9,8,8,9,8,9,8,9,9,8,9,9,8,9,10, memorizei com 진 interacão, ل論i-se comMen Cuc inverted using Campeãs de Aos Entboas, a Demativa e o Mensagem chegou Ele não conserve sua mãe Esse é o seu momento Abra o seu coração Para receber a homenagem A De Seu Góraga Hoje é o seu dia, diga que você percebe o quanto é importante para as pessoas, curta bastante, abaste a todos, faça-te tudo o que quiser, hoje você se pode de tudo. Bom, Lívia, pode parecer algo engraçado, mas todos os inscritos do seu canal, serve como, está sentindo a sua pauta. Lembra que quando começamos este canal, o seu sonho era atirar 100 mil inscritos. Com muita louca, com muita dificuldade, nós atingimos este objetivo, a marca de 100 mil inscritos. Lembra que numa conversa você disse, vamos partir agora para 1 milhão de inscritos. Mas por um motivo fútil, você abandonou o canal Segue o Jogo. Você deixou o canal, você deixou os inscritos, por uma briga com o seu companheiro de canal, Alicolá. Bolívia, eu como produtor do canal Segue o Jogo, em nome dos quase 700 mil inscritos, venho nesta noite pedir para você voltar para o canal Segue o Jogo. Tendo a certeza que juntos nós iremos resolver este problema, iremos atingir a marca de 1 milhão de inscritos. Não deixe esta pequena mágoa, não deixe este pequeno rancor, não deixe esta dificuldade, destruir esta amizade, destruir um trabalho que construímos ao longo deste 1 ano. Bolívia, tenha certeza que muito em breve, você será ainda maior no Youtube, você terá ainda mais fãs no Youtube, alcançando coisas inimagináveis. Quem não se lembra, quando nós tivemos a oportunidade, o canal Segue o Jogo, Aladim Bolívia com a ajuda de produtor nas filmagens, aquele encontro com o Zico, na Konami, onde estava Renato Augusto, onde estava ali Evair, ex-jogador do Palmeiras, e você disse, somente o Youtube pode proporcionar a realização de sonhos como este. Quem não se lembra, quando nós fomos na primeira Supercopa de Desimpedidos, que você ficou de fora, não pôde ir, e você disse, eu tenho um sonho de conhecer o Fred dos Desimpedidos. Nós estávamos iniciando o trabalho no canal Segue o Jogo, e você disse, o Youtube ainda vai me proporcionar a realização deste sonho. E juntos, este ano nós fomos para a Supercopa de Desimpedidos, embora pela idade vocês não puderam participar, mas vocês realizaram um sonho de estar conhecendo o Fred dos Desimpedidos, de estar conhecendo o Cossier, de estar conhecendo o Anderson Nunes, então o Youtube é um meio para a conquista de sonhos. Então, por favor, não nos abandone nesse momento de dificuldade, volte para o canal Segue o Jogo. Eu agora pergunto a você, Bolívia, depois dessa singela homenagem, você vai voltar para o Segue o Jogo? Está aqui na porta da minha casa enchendo o saco, filho, dá licença. É claro que não vou, seu otário, calma. Certo de teremos alcançado o nosso objetivo, nós agradecemos a preferência de cidade a todos. Certo de teremos alcançado o nosso objetivo, nós agradecemos a preferência de cidade a todos. Certo de teremos alcançado o nosso objetivo, nós agradecemos a preferência de cidade a todos. Galera, eu fiz o meu mal, dei o meu melhor, mas infelizmente Bolívia ajuda essa forma, ajuda essa maneira. Eu ainda não irei desistir, eu continuarei firme nessa luta, não irei desistir. Peço seu like, peço sua ajuda, que nos ajude nessa luta. Não irei desistir dessa saga e nós iremos reconquistar a presença de Bolívia e Aladim para o canal Segue o Jogo. Eu não vou desistir, galera. Eu não vou desistir, o sonho ainda não acabou. Fecha esse vídeo agora. O sonho não acabou. Eu não vou desistir, eu não vou desistir. Dominou Bolívia! Oh, louco! Oh, louco! Nossa! Oh, louco! Oh, louco! Nossa! 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 Meu Deus! Trouxe o Modric e o Benzemao ao mesmo tempo. Se o Olívia cata fácil. Nossa, esse aladinho é muito rápido, mano. Que... Nossa, meu Deus do céu! Que que é isso? Que bota! Meu Deus do céu! Cadê o meu braço? Não! Não pegou o meu braço. Nossa! 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 Meu Deus do céu, cara! Sou teu fã! Oh my God! Oh my God! Vai! Vai, Zaladinho! Oh my God! Oh my God! Não, acabou! Não, acabou! Não, acabou! Oh my God! Oh my God! Didn't even get your cross Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Nossa, que golaço, cara! Que golaço! Que isso, Bolívia? Que foi isso, Bolívia? Que foi isso? Meu Deus do céu, cara! Refix! Ele já venceu Castor, já venceu a MC2, agora ele enfrenta Zampomba Opa! Que caneta! Meu Deus, cortou de novo! Deixou no chão! Olha o bolasso! 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 Olha. Deixa eu pgueindo! Olha como eu te chamalho! Aladim só ciscando pra trás Aladim casca de vaca Nossa Meu Deus